E se não passe de mágica você pudesse triplicar os resultados da sua equipe de vendas? E se eu te falasse que isso é perfeitamente possível, mas pouquíssimas empresas têm acesso a essa metodologia? Bom, eu vim aqui revelar pra você um treinamento poderoso que se você aplicar na sua equipe, você vai criar uma máquina de vendas 3, 4, 5 vezes mais poderosa do que você tem hoje. E no final, você ainda vai receber um gabarito que vai te mostrar exatamente o que você deve fazer com a sua equipe pra reter os seus talentos e promover o desenvolvimento deles. Parte do que eu vou compartilhar com você hoje é exatamente o que eu apliquei na minha equipe nos últimos 4 meses, que fez com que um novo time com apenas 2 vendedores saísse de um resultado de 100 mil reais mensal pra mais de 400 mil reais vendido em apenas 30 dias. O que fez com que eles conseguissem conquistar uma taxa de conversão superior a 30% em um ciclo de vendas de apenas 14 dias. Da primeira vez que ele fala com o potencial cliente até o momento que o contrato é assinado. Eu vou mostrar exatamente o que eu fiz e como você leva esse mesmo passo a passo, essa mesma metodologia pra dentro do teu negócio. Vender não é uma habilidade que pode ser desenvolvida de um dia pro outro. E mesmo, vendedores experientes precisam de tempo e treinamento contínuo pra se adaptar à venda de uma solução. Isso acontece principalmente porque um vendedor precisa conhecer bem a jornada do comprador, o processo de vendas e a matriz de qualificação que envolve a venda do produto, que pode variar muito de mercado pra mercado, de nicho pra nicho. Então, mesmo um vendedor muito experiente, quando ele muda de solução ou de mercado, ele vai precisar passar pelo mesmo processo de aprendizado. Além disso, os melhores vendedores são aqueles que primeiramente entendem muito bem quem é o seu cliente, quais são as suas dores, quais são as suas frustrações. Mais do que conhecer sobre produto ou sobre técnica de vendas, ele sabe onde está o desconforto do cliente e é capaz de criar uma projeção de uma visão de como a vida do cliente se transforma a partir do momento que ele usa a sua solução. Sem falar de características ou de detalhes sobre o produto. Sabendo que, no final das contas, a decisão de compra é emocional. Logo, características apenas vão criar objeções e tornar mais lento a jornada de compra e a tomada de decisão. Então, bons vendedores, eles são melhores em fazer perguntas, eles são melhores em criar implicações, mostrando quais são as consequências dos problemas atuais que o cliente possui. Eles são mestres em retirar objeções. Eles sabem que a melhor forma de fechar uma venda é criando emoção nos seus clientes. E, por último, eles são especialistas em criar urgência e escassez, fazendo com que a tomada de decisão seja instintiva e natural. Então, bora para o primeiro passo para criar um treinamento de vendas matador. Passo 1. Mapeie todo o processo de treinamento teórico. Como eu falei no início, você vai precisar combinar teoria, prática e simulação. Foi como eu disse. Como é que eu vou atender um potencial cliente que chega no primeiro estágio de consciência, que mal sabe que tem um problema. Como eu vou lidar com clientes que estão na última etapa de compra, que estão muito próximos de assinar um contrato, mas estão com uma dúvida, uma pequena objeçãozinha e, por isso, ainda não tomaram a decisão. De que maneira eu vou receber o lead do meu time de prospecção, do meu time de pré-venda? Quais são as principais informações que eu preciso fornecer para o closer, que vai pegar uma oportunidade na próxima etapa e chutar essa bola para o gol? Fechar grandes vendas de maneira eficiente, no menor tempo possível e com a melhor taxa de conversão. Tudo isso precisa ser mapeado e tem que estar na ponta da língua dos seus vendedores. O que faz o teu time ser campeão em vendas e se tornar mais eficiente é o quanto eles entendem da melhor forma de atender novas oportunidades e conseguir tirar dúvidas e, consequentemente, transformar leads, prospects, potenciais clientes em clientes pagantes dentro do teu negócio. Uma analogia que eu sempre faço nos meus treinamentos, explicando muito bem para o meu time como eles podem ser mais eficientes num novo atendimento comercial, é simples. Fazendo uma analogia com o jogo do Mario Bros, imagina que o teu cliente é o Mario Pequeno, que está indo para uma aventura com poucos poderes e poucas habilidades. Imagina que a flor de fogo é o seu produto, é aquilo que é capaz de dar poderes especiais para o seu cliente. O Mario, quando encontra a flor de fogo, ele se torna um Mario gigante capaz de cuspir fogo. Muita gente acha que vende a flor de fogo, quando, na verdade, o seu time tem que se tornar especialista em mostrar para o teu cliente como se torna mais fácil vencer o jogo a partir do momento que o Mario encontra a flor. Outro ponto importante é entender cada função que existe dentro da área de vendas. De acordo com o teu negócio, você vai ter lá o pré-vendedor, também conhecido como SDR, você vai ter o closer, muitas vezes conhecido como executivo de vendas, você vai ter o farmer, responsável por fazer pós-venda e gestão da carteira, você vai ter o customer suspects, responsável por fazer com que o cliente consiga conquistar o sucesso. Entenda exatamente como atua cada função do seu processo de vendas, considerando também em que fase o comprador se encontra no que a gente chama de buyer journal ou jornada de compra. Se ele está no estágio de consciência, também conhecido como awareness, se ele está na consideração de solução, mas também é importante que o responsável por cada função entenda também como a outra ponta trabalha. É importante que o executivo saiba quais são as perguntas que o SDR faz e de que maneira ele atende o lead, assim como é fundamental que o SDR saiba como é a primeira reunião, de que maneira o executivo conduz um diagnóstico. Outro ponto importante é a matriz de qualificação. Assim como o SDR qualifica parte do processo de vendas, ou seja, ele entende estar falando com alguém que tem poder, com alguém que tem potencial de compra, com alguém que está no momento certo, o executivo vai avançando nessa qualificação até que finalmente ele se torna um cliente fechado. Passo 2. Crie um programa de simulação com o seu time de vendas. O que acontece? Por mais lindo que seja o spin selling, que seja as teorias de prospecção, que seja os gatinhos mentais, o teu time de vendas nunca vai ser capaz de aplicar isso na prática se você não simular. Você precisa criar confiança. Ou seja, o treinamento tem que ser tão frequente e ele tem que simular tantas vezes que quando ele pegar um caso real ele vai saber exatamente o que fazer. Dentro dessa prática tem uma atividade que a gente chama de role play. O role play é uma simulação onde uma pessoa atua como se fosse um cliente e a outra pessoa atua como se fosse um vendedor. Normalmente, os vendedores gostam de trazer eventos reais, casos reais de atendimentos passados que eles tiveram para discutir junto com o time e principalmente analisar como retirar uma objeção, uma dúvida ou até mesmo como melhorar o atendimento. Durante uma simulação em role play o teu time está treinando oratória, retirada de objeções, uso de gatilhos mentais e estratégias de vendas que vão permitir com que eles se tornem muito mais eficientes durante um caso real. Aqui na Growth a gente tem pelo menos duas horas de role play semanal onde cada operação vai estar simulando e testando a melhor forma de atender. Quanto mais o teu time treina, melhor ele vai ser capaz de agir em cenários variados e conseguir retirar objeções e consequentemente aumentar a tua taxa de conversão. Só para você ter uma ideia, meu time de vendas conseguiu sair de uma taxa de conversão de menos de 10% para superior a 30%, muito por conta de um constante exercício de simulação e role play. Duas coisas importantes que eu te aconselho a fazer. Primeiro, bloqueie um horário frequente dentro da agenda. Deixa lá já pré-definido. Todo dia, essa hora, a gente vai fazer o role play. Te aconselho a tentar usar horários que não são horários muito produtivos dentro do comercial. Ou no início do dia ou mais no finalzinho da tarde. São momentos que na maioria das vezes não são muito eficientes tanto para prospectar quanto para vender e você vai poder pegar esse tempo ocioso do teu time e fazer com que eles desenvolvam as habilidades. Outro ponto importante, quando você fizer um role play, uma boa prática é deixe o role play acontecer. Quando ele concluir, peça primeiro que o time dê um feedback sobre o que faria diferente ou o que pode ser melhorado. Na maioria das vezes, quando o time inteiro fala, eles vão conseguir bater e exercitar todos os pontos que precisam de atenção e na maioria das vezes você como gestor, como responsável pela operação nem vai precisar falar. E outra, o teu time ouve muito mais alguém que está junto com ele executando do que você que está ali numa posição de liderança que na maioria das vezes não está tanto na prática ou tanto na execução do dia a dia como eles. Passo 3, trabalhe as técnicas de vendas. O que acontece? As técnicas, elas são estratégias que funcionam com uma exatidão mais forte quando reproduzidas. Por exemplo, aqui no meu time eu trabalho muito quebra de objeções. Outro ponto que a gente trabalha dentro dessa operação é ancoragem, ou seja, eu apresento um preço mais alto e depois eu recuo. Outro ponto é obtenção de compromisso. Cada uma dessas teorias e dessas práticas quando bem compreendidas pelo seu time e aplicadas no momento certo vão garantir que você tenha mais eficiência comercial. Então, por mais que eu goste muito de simular, é fundamental que o meu vendedor, que o meu executivo entenda o que eu estou usando. Por que que nesse momento eu trouxe uma prova social? Por que que nesse momento eu trabalhei mais a escassez? Por que que nesse momento eu estou fazendo ancoragem? Cada uma dessas ações precisa ser compreendida na maneira como ela funciona, o momento certo de aplicar e como você usa essa caixa de ferramenta ao longo de cada uma das etapas do seu processo de vendas. Traga a teoria e peça, mais do que isso, que o seu time exercite essa teoria, que eles leem, que eles estudem. Práticas boas de capacitação e que eu faço aqui na GrowFair, a gente tem um horário fixo de treinamento, então todos os dias em um determinado horário a gente vai fazer um treinamento que vai variar entre teórico e prático e outra coisa, incluindo o livro. Aqui a gente lê os principais livros de vendas. É exigido do vendedor que ele crie um treinamento onde ele explica o que ele aprendeu, o que ele vai usar de novo e de que maneira ele já está colocando em prática cada uma dessas estratégias, assim como os resultados que ele vem conquistando a partir da aplicação dessas práticas. Ponto 4, one-on-one. O que é o one-on-one? Você pega dois vendedores e fala o seguinte, sai na porrada, quem ganhar, ganha 50 reais. Não, não é isso. Estou de sacanagem. Vou explicar o que é o one-on-one. One-on-one é um momento onde o gestor vai discutir a evolução do seu vendedor. Ali é onde ele vai traçar planos de ação para melhorar algumas deficiências que o vendedor tem, assim como traçar planos de estudos, planos de aprimoramento, pontos que ele precisa de alguma maneira se aprofundar um pouco mais. Dentro dos meus one-on-ones, eu gosto sempre de discutir como estão os objetivos e as metas do meu vendedor, o que ele está buscando como evolução e quais são os pontos que ele acredita que ele precisa se desenvolver. A partir desse primeiro diagnóstico e dessa compreensão de onde existe oportunidade de melhoria, eu vou traçar junto com ele um plano de ação que pode estar relacionado à leitura de um livro, à realização de um curso, à criação de um treinamento. Eu gosto sempre de intercalar entre conteúdo prático, ou seja, cara, assistir reunião, anotar coisas que ele pode melhorar, anotar pontos que ele precisa desenvolver, ou até mesmo, vamos supor que você está com um vendedor que está dando muito desconto. Cara, bota ele para assistir as reuniões no teu vendedor que dá menos desconto. Faça com que o melhor de cada membro da tua equipe seja compartilhado entre eles e, consequentemente, você consiga subir o nível de todas as pessoas que estão dentro do time. Outros pontos que eu dou dentro dos meus one-on-ones como plano de ação é assistir podcasts e vídeos, leitura de livros, execução de cursos, realização de palestras, realização de ações que vão trabalhar cada uma das habilidades fundamentais para um vendedor se tornar alta performance. Nos treinamentos coletivos, você vai dar a base para todo mundo e você vai dar a diretriz e a orientação de como ele se torna mais eficiente. Durante o one-on-one, você vai corrigir cirurgicamente quais são os pontos de melhorias e de que maneira você precisa trabalhar cada pessoa da sua equipe para que ela consiga superar os obstáculos e os impeditivos que ela tem nesse momento para conseguir conquistar os seus objetivos. Outro ponto que eu sempre trabalho dentro do meu one-on-one é traçar o objetivo financeiro. Mais importante do que você cobrar uma meta do teu time é você entender quais são os sonhos dos seus vendedores. O que eles querem conquistar? É uma viagem? É um carro? É uma casa? Entenda exatamente qual é o sonho desse vendedor e trabalhe junto com ele para mensurar quanto tempo ele precisa trabalhar ou quanto ele precisa vender para conseguir conquistar esse objetivo. Dois pontos que são importantes durante esse exercício. Primeiro, sempre estimule o teu time a olhar para cima, a ter objetivos e sonhos mais audaciosos e, consequentemente, executar a conquista desse sonho em um tempo menor. A maioria de nós quer economizar energia. Esse é o momento que você vai trabalhar para fazer com que o seu vendedor consiga executar em um nível mais alto. Segundo ponto que você tem que ter de atenção, o trabalho para diminuir e retirar as crenças limitantes. Cada um de nós temos as nossas barreiras, as nossas travas, aquilo que a gente acredita que pode ou que não pode. Durante o ano a ano, você tem que identificar o sonho do seu vendedor, como ele faz para atingir seus objetivos e, mais importante de tudo, quais são as crenças limitantes que podem estar impedindo ele de executar em um outro nível. Envolva a sua equipe na criação de novos treinamentos e capacitações. O que acontece? Se você executou bem o passo anterior, se você fez um bom ano a ano, parte dos to-dos, ou seja, parte das ações que você vai delegar para o teu time, será a construção de capacitações e treinamentos. Imagina que você pegou um vendedor que não é muito bom em negociação. Você pode dar para ele a responsabilidade de criar um programa de capacitação em negociação. Você pegou um vendedor que se comunica muito bem, que tem uma oratória melhor, você pode dar para ele a responsabilidade de dar um treinamento sobre oratória. com outros vendedores aquilo que ele está fazendo ou quando ele estuda para corrigir uma deficiência ou um gap dentro do processo comercial dele, você está fazendo duas coisas. Você está fazendo com que ele propague um conhecimento novo dentro da tua equipe, mas mais importante de tudo, você está fazendo com que ele aprenda algo novo. Quando você ensina, você aprende duas vezes mais. Então, envolva o teu time. Além de ser uma excelente ferramenta para tornar mais escalável a tua capacidade de fornecer treinamento, isso também vai aumentar a motivação do teu time. Porque eles vão se sentir responsáveis pela construção dessa capacitação, vão perceber o quanto eles são capazes de aprender a partir do momento que eles estão ensinando e vai criar uma cultura de colaboração e união dentro de toda a tua equipe. Passo 6. Teste e otimize. O que acontece? A partir do momento que você começou a aplicar um programa de capacitação no teu time comercial, você vai ver uma evolução tanto da capacidade dele já atender melhor os clientes quanto as suas métricas de negócio melhorando a partir do momento que eles se tornam vendedores melhores. Você vai precisar de menos oportunidade, você vai ter melhor taxa de conversão, você vai ter menor ciclo de venda, você vai ter ticket médio mais alto. Agora, o que eu quero? Eu quero que você entenda o resultado que você está gerando e começa a medir e a entender o benefício que está sendo gerado por esse treinamento, você vê, primeiro, o quanto é importante manter, segundo, você amplia o seu investimento em capacitação. Além dos treinamentos, uma boa prática é criar um setor chamado Sales Enablement, que é um setor responsável apenas por treinar e simular junto com o teu time. A partir do momento que você percebeu o retorno que você está tendo sobre o investimento de tempo que você fez ao criar esse programa, você vai perceber que é o momento de investir mais, de tornar mais profissional esse processo. Assim como investir em empresas que possam te ajudar a ter um programa de Enablement estruturado, garantindo um onboarding do time de vendas mais curto, uma melhor performance dos seus executivos e uma fidelização e diminuição do turnover dentro do departamento de vendas, que é uma das áreas da empresa que mais tem rotatividade. Só para você ter uma noção, aqui na Growth hoje a gente acompanha mais de 300 negócios, executando toda a ponta de Enablement de empresas dos mais variados segmentos. Se você quiser entender um pouco melhor como isso funciona, aqui no primeiro comentário eu vou deixar um link para o nosso diagnóstico gratuito, onde um especialista do meu time vai analisar como está o teu programa de capacitação e mostrar como a gente pode te ajudar a fazer isso com mais eficiência. Passo 7. Garanta a satisfação dos seus colaboradores. Não adianta você criar todo um programa de capacitação e treinamento para o teu time de vendas se no final das contas os caras não estiverem motivados para trabalhar na tua empresa. Eles vão pegar todo esse conhecimento e não vão aplicar na prática e por consequência você não vai ter um retorno sobre o teu investimento em capacitação. Para isso, é importante você entender qual o nível de satisfação atual dos seus vendedores em estar trabalhando na sua empresa. Seria muito útil você rodar o que a gente chama de pesquisa de ENPS onde você está avaliando o quanto que as pessoas que trabalham na sua organização indicariam a sua empresa para outras pessoas que eles conhecem. Existem diversas ferramentas que podem te ajudar com esse processo de medição de satisfação. Aqui na Growth a gente usa a Cultua que é uma empresa especialista em medir ENPS com os colaboradores. A partir da pesquisa que a Cultua roda com a nossa equipe a gente consegue entender o quanto que eles estão satisfeitos quais são os principais pontos o quanto cada colaborador está alinhado com a cultura e com o propósito da empresa e a partir disso a gente traça plano de ação com o objetivo de melhorar essa satisfação e também garantir que a gente está fidelizando tanto os talentos quanto conseguir atrair novos talentos para dentro da organização. Entre os principais pontos que você precisa priorizar dentro da sua organização para ter um time motivado e engajado primeiro de tudo é criar um ambiente de segurança. Normalmente no departamento de vendas existe muita pressão para o resultado. O seu time tem que entender que você está ali preocupado em tornar cada vez melhor o resultado deles está preocupado em capacitar está preocupado em retirar aquilo que pode estar atrapalhando como por exemplo insatisfações ou reclamações que acontecem sobre clientes passados que usaram o seu produto ou seu serviço. Deixa claro para o teu time que o teu foco é eles. Outro ponto importante senso de propósito não adianta você simplesmente falar que o teu objetivo é ganhar dinheiro ou vender um produto XYZ você tem que mostrar o impacto que a tua organização está buscando causar. No caso da Growth nós temos um Pultry Code onde a gente deixa muito claro que o nosso objetivo é transformar o departamento de vendas no Brasil. A gente acredita que uma empresa quando vende mais ela se torna livre que vendas é um instrumento de libertação e quando o empreendedor ou quando o vendedor ou como o gestor de vendas não consegue vender ele acaba se tornando escravo do negócio tendo que trabalhar muito mais abrindo mão de tempo com a família e de qualidade de vida e consequentemente tendo uma vida que não vai ser tão boa. Esse é o nosso grande propósito é por isso que a gente sai da cama. Então mais do que vender aceleração mais do que vender qualquer tipo de capacitação o nosso foco está em transformar a vida das pessoas. Concorda que você se engaja muito mais se motiva muito mais em saber que o que você faz torna a vida das pessoas melhor do que simplesmente estar focado em fazer dinheiro ou conseguir fechar mais uma venda? Outro ponto muito importante reconhecimento e premiação combinando com a capacitação é fundamental que você crie um programa que reconhece os teus melhores talentos você pode desde oferecer viagens a jantares e outros itens que pode parecer pequeno pela sua perspectiva mas pelo ponto do vendedor ele percebe que o trabalho dele está sendo reconhecido e que ele está sendo valorizado o que é fundamental dentro de uma cultura de vendas algumas perguntas que são importantes de você realizar dentro do seu time de vendas para entender o quanto eles estão satisfeitos são as seguintes Primeiro de tudo eu sei o que a empresa espera do meu trabalho Segundo tenho materiais e equipamentos necessários para fazer o meu trabalho de forma eficiente e adequada No trabalho eu tenho a oportunidade de fazer o que eu sei fazer melhor todos os dias Nos últimos dias eu recebi algum reconhecimento ou prêmio por ter feito um bom trabalho O meu superior ou alguém do trabalho se preocupa comigo como pessoa Há alguém no trabalho que encoraja o meu desenvolvimento ou a minha evolução? No meu trabalho as minhas opiniões são levadas em conta? A missão ou o propósito da empresa me faz sentir que o meu trabalho é importante? Meus colegas estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade? Tenho um grande amigo no trabalho? Nos últimos seis meses falei com alguém sobre o meu progresso no trabalho? No trabalho tenho tido oportunidade de aprendizado e de crescimento? O mais importante é focar nas seis primeiras perguntas Se liga se você ainda não deu esses sete passos a sua equipe de vendas pode ser muito mas muito melhor do que ela é hoje Agora deixa aquele like e se inscreve no canal do topo